Tirando o estudo de tríades de duas cortes que é um tema mais elaborado, Mishimaster, segundo o CD. No caso aqui o tom dela central seria um menor de novo, seria um Dó menor. No caso aqui começaria um diminuto, que seria um Ré meio diminuto. Analisando por partes, depois eu toco o tema todo, aqui seria 5 do Dó, G, e aqui seria Dó menor. Repara a introdução, então a introdução é isso aqui. No caso aqui seria a preparação que seria o 6, que seria um Lá bemol, Lá bemol e G. Então todo fica assim. A parte 1, no caso com o metronomo lá. Metronomo 6.30, 1, 2, 0. Tchau, tchau.